Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Todos precisam ajudar para honrar os deuses. Todos sabem que a visão dele é real. Você faz bem em honrar o seu pai, Kawabe. Ao salvador de Letópolis. Vamos comer algumas tâmaras com mel agora e... Você está bem, Baird? Você está bem, Baird? Está tudo bem? Que os deuses te contrariem, Tarca. Tudo o que fizeram! Senu. Aya. Onde está você, meu amor? Kemo. Estou fracassando. Peço que não me odeie. Isso. Bom garoto. Que os deuses guiem em você. Sem armadura, armas e dinheiro. Por onde começo? É melhor correr antes que o vento apague os rastros. Primeiro, meu aço. Depois, o escaravel. Foi tudo bem. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.